Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses, cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústia, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Deus, estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.